Estamos no mês de junho, este é o mês das flores que nunca murcham. Celebramos no 1º de junho o Dia Internacional da Criança e depois o dia 16 de junho, que foi o Dia da Criança Africana. Ora, vamos então continuar a fazer uma reflexão em torno da situação das crianças no nosso país. Temos conosco hoje a Ana Machaiea, que é especialista de proteção à criança do UNICEF. Divulgamos semana passada o quanto da conversa em torno do dia 16 de junho dados sobre a situação das crianças, onde informamos que existiam 5 mil crianças na rua e 24 mil famílias chefiadas por criança. Quer dizer que existem 24 mil agregados compostos por crianças no nosso país. Isto quer dizer que são agregados onde vivem só crianças e essas crianças não têm quem as proteja, não têm um adulto para as proteger, para tomar conta delas. Olha, em Moçambique existe cerca de 12% de crianças da população infantil. 12% mais ou menos segundo o inquérito de indicadores múltiplos mix, são crianças órfãs. Então, a distribuição de crianças órfãs é um bocadinho mais acentuada em Gaza, na província de Gaza e na província de Maputo. E segue-se as províncias de Sofala e Manica e Zambésia e Neassa com um número um bocadinho mais baixo. Então, não existem dados concretos exatos sobre onde é que se localizam esses agregados familiares, mas tendo em conta essa distribuição de crianças órfãs com 30% em Gaza e 29% em Maputo, 9% em Neassa, então podemos também deduzir que a distribuição seja nessa proporção também nas diferentes províncias. Então, com a província de Gaza e a província de Maputo com o maior número de crianças órfãs e, consequentemente, algumas crianças chefes de família. E algumas associações de pessoas vivendo com HIV e SIDA que cuidam de crianças órfãs, muitas vezes que são filhas de pais que morreram de SIDA ou, em alguns casos, não. Muitas dessas crianças, para se alimentar, para terem uma única refeição ao dia, dependem do apoio... Do apoio externo, exato. Então, algumas das crianças, como eu dizia, são sortudas. Têm essas organizações que cuidam delas. Outras dependem da bondade da comunidade. Mas há aquelas que não têm quem olhe por elas. E elas acabam engajando em algumas práticas. São obrigadas a trabalhar, são obrigadas a sair da casa, da comunidade onde estão, para a cidade, para fazerem qualquer trabalho na rua. E assim acabam se expondo a vários riscos. O programa de proteção social em Moçambique tem crescido muito. De 2006, quando iniciou com apenas cerca de 100 mil beneficiários, até 2010, onde já existiam mais de 200 mil e quase 200 mil e 500 beneficiários. Mas, infelizmente, esses beneficiários não incluem crianças que vivem sozinhas. Então, um dos papéis do Unicef é fazer a advocacia junto com outras agências, outras organizações que trabalham na área, para que as crianças vulneráveis que vivem sem algum adulto que possa ser elegível para receber apoio no âmbito do programa de proteção social, possam também ser incluídas. Mas por que será que o apoio até agora não incluía crianças que vivem sozinhas? Os critérios, infelizmente, os critérios usados não incluíam crianças menos sozinhas. Provavelmente porque isso não fosse uma situação muito alarmante há muitos anos. Mas, infelizmente, por causa da dinâmica do HIV e SIDA, pobreza, etc., têm estado a aparecer alguns agregados sifiados por crianças. E o Unicef tem estado a trabalhar no sentido de fazer com que essas crianças sejam incluídas como beneficiárias diretas dos programas de subsídio de alimentos, programas de apoio social direto, etc. O que não acontece agora, agora as crianças órfãs têm acesso a esse tipo de apoio se estiverem a viver com algum adulto que seja elegível para o programa de subsídio de alimentos, neste caso, ou do programa de apoio social direto. Normalmente as crianças órfãs que vivem com as avós ou com os avôs têm estado a beneficiar indiretamente desse apoio. Mas, diretamente, crianças que vivem só entre elas, sem nenhum adulto, não têm estado a beneficiar desse apoio direto. Beneficiam de outras estruturas comunitárias, mas não têm um apoio sistemático por parte do governo. E é nesse sentido que o Unicef tem estado a trabalhar com outras agências, a apoiar o governo na revisão e desenho de uma nova estratégia de proteção social, que já está pronta, e a trabalhar agora num plano de proteção social que vê as crianças, chefes de agregado familiares, como beneficiários futuros, beneficiários diretos deste tipo de apoio.